Olá, bom dia! A presidenta Dilma Rousseff viaja hoje para São Paulo. Vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto, onde a repórter Daniela Almeida tem as informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, Daniela! Bom dia, Renata! A presidenta Dilma Rousseff viaja logo mais às 11 horas da manhã para São Paulo. Ela vai visitar a exposição Guerra e Paz de Cândido Portinari. Este é o único compromisso oficial do dia. Os painéis estão expostos no Memorial da América Latina até o dia 20, este domingo, e a entrada é franca. Os murais do artista medem cerca de 14 metros de altura por 10 de largura e pesam cerca de uma tonelada. Todo o trabalho que resultou em Guerra e Paz foi produzido por Cândido Portinari entre os anos de 1952 e 1956 e representa um presente do governo brasileiro para a sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, que fica em Nova Iorque. Esses painéis estavam expostos no hall de entrada, mas o acesso do público era restrito. Bom, a exposição já foi visitada em São Paulo por cerca de 150 mil pessoas e segue até o dia 20, quando depois vai para Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Dilma Rousseff retorna para Brasília logo mais no fim da tarde, por volta de 6 horas. E hoje o Diário Oficial da União publicou o veto da presidenta Dilma Rousseff à liberação da venda de medicamentos sem receita médica em supermercados. O veto foi baseado na análise de dois ministérios, o da Justiça e o da Saúde. E a intenção do veto é facilitar a fiscalização sobre o comércio desses produtos e também evitar a automedicação e o uso indevido de remédios. O Diário Oficial também traz a lista dos estabelecimentos que podem vender os remédios sem a prescrição médica, como hotéis. E neste caso, os remédios seriam vendidos para os próprios clientes. Renata. Obrigada, Daniela. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.